Música Olha, eu vou ter nesse bloco o prazer de conversar com o Dr. Rodolfo Kandi Alba Jr. Ele quer da Conexão Sistema de Próteses, já é habituado do nosso programa E a Conexão tem uma participação aqui muito efetiva e muito significativa Essa é a 30ª edição, uma edição especial, um momento especial também para a empresa Que recém completou 20 anos de existência Momento da implantantia ímpar, né, Dr. Rodolfo? Sim, Pedro, mais uma vez, nós temos o privilégio de viver momentos como esse Um evento internacional dessa magnitude permite que nós podamos trazer Não só para os nossos clientes tradicionais, mas como clientes da América Latina Que está aqui visitando e para a Conexão, então, é um prazer Trazer tecnologias, inovações como trouxemos para a segurança real do paciente Para a garantia do dentista e poder transmitir isso para o mundo Nós estamos com compromissos já aqui agendados para vários países da América Latina, México Onde tiveram interesse e objetivo de que os nossos produtos estejam lá comercializados E nós estávamos conversando aqui, né, eu preciso dividir isso com o nosso público telespectador A respeito desse momento de proeminência do Brasil, da nossa economia E a odontologia não é diferente, Dr. Rodolfo, acabou de chegar de uma coletiva de imprensa, né Onde existiam ali repórteres de televisões de vários países pelo mundo afora E não tecendo a odontologia brasileira, que satisfação é isso, né Olha, Pedro, como eu te disse há pouco, eu fiquei surpreso Até não foi tão fácil quanto falar com você, Pedro, que é um amigo que realmente acompanha e sabe Foi surpresa receber jornalista alemão e russos E que vem buscar qual é a fórmula brasileira de o Brasil estar crescendo em todos os setores E fortemente na odontologia E realmente o governador Alckmin que abriu esse evento mostrou que está muito feliz Porque o parque industrial de São Paulo, do estado de São Paulo, é o parque maior que move, né São 46% das empresas associadas da BIMO, Associação Brasileira da Indústria Médica e Odontológica, em São Paulo O Dr. Rodolfo me falava também que o Brasil é o segundo país que mais consome implante dentário no mundo também Não é, perdendo apenas para os Estados Unidos E aí as pessoas às vezes falam, mas o que tem a ver com isso? A grande satisfação de saber que a população está tendo acesso, né, a esse recurso, Dr. Olha, duas coisas importantes O crescimento da classe média no Brasil, né, que está indiscutível E segundo, o brasileiro, ele gosta de ser feliz Ele preza, não é, a sua estética, né, ele é um povo alegre Portanto, ele busca, se ele tiver oportunidade, como você falou, viabilidade E que está ocasionando, porque muitos e muitos mais implantadontistas estão se formando Olha, tem um registro que você fez há pouco, que foi super importante Pela primeira vez no Brasil, em dezembro, recebemos um time americano Veja bem você, lembra bem, do Maurício Salama, o número um no mundo Trazendo dez americanos para vir aqui Provar o nosso produto, felizmente o implante de conexão Na Universidade de Santos Sim, na Unimes Isso mostrando que as coisas viraram, Pedro E muitas vezes nós mesmos não acreditamos E esse número de mais de um milhão e duzentos mil implantes, né Ele jamais seria possível, quando nós tínhamos aí Todas as peças de implantadontia, os implantes por si mesmo Sendo importados, né, que aí o custo era altíssimo E aí a contribuição, sem função modéstia, a contribuição da conexão é muito significativa nesse mercado Verdade, Pedro, felizmente, não é, nós tivemos a oportunidade De uma forma séria, adequada, de transformar, né, esse produto importado A conexão pegou essa bandeira forte E ligada diretamente em parceria com as universidades de São Paulo e por todo o Brasil Investindo em tecnologia, em equipamento Nós conseguimos reverter realmente essa condição E não só pra nós No vácuo, outras boas empresas se formaram no Brasil A conexão mantém a liderança científica de qualidade Isto é, os produtos que lançamos aqui, que dá garantia real ao cirurgião dentista E segurança total ao paciente Um dos exemplos de lançamentos, exatamente pra garantir, pra oferecer ao paciente segurança É o Stop Drill, né É um lançamento que, de fato, traz uma segurança muito grande Inclusive pro profissional, né Olha, Pedro, são as coisas simples que movem o mundo numa velocidade O Stop Drill nada mais é do que atender uma necessidade objetiva do profissional cirurgião dentista Que planeja com muito carinho um caso Mas na hora da execução, a trabalhar dentro da cavidade oral, há muita dificuldade A mochecha, a língua, a saliva, a iluminação Dificulta muito o profissional observar a penetração das fresas Para fazer aquela cavidade tão preciosa que é o sítio ósseo para colocar o implante O Stop Drill foi realmente um projeto que vem de anseio à classe Porque ele garante que é o seu planejamento Aquilo que você propôs ao seu paciente de profundidade de implante Que em torno está de 5,5 milímetros a 13 a 15 milímetros Você consegue garantir E por um sistema simples, não é? Que é um sistema de cores e pra cada profundidade uma cor diferente É o guia pra cada necessidade de profundidade O tempo de cirurgia também se reduz? Muito rápido, porque está tudo planejado e garantido E olha, tivemos o prazer, a conexão De deixar, trazer a comunidade brasileira Através da revista Veja Nacional Dando oportunidade para que A partir de agora, 28 de janeiro Vocês podem procurar no seu dentista Que com certeza visitou aqui o CIOSP E saber deles, dessa novidade Num país democrático como é o Brasil Onde o número de cirurgiões dentistas é superior ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde A competitividade e a capacitação de cada profissional se torna cada vez mais fundamental Perfeito Eu quero agradecer aqui o apoio do professor José Márcio E toda a sua equipe Que é um motivo de orgulho Nós temos profissionais que seguem a risca protocolos Seguem a risca pesquisa E ao mesmo tempo a clínica Portanto, São Paulo, Santos Estão de parabéns Porque é referência para o Brasil E hoje para o mundo Inclusive para os Estados Unidos Como você já registrou E aí a gente só emenda Para concluir meu bate-papo com o doutor Rodolfo aqui Falando a respeito daquilo que a gente Aquele assunto que a gente tocou no início do bate-papo Que os estrangeiros, repórteres, jornalistas E até especialistas, né? Cirurgiões dentistas Perguntam qual é o segredo do Brasil Exatamente esse mercado aberto livre, né doutor Rodolfo? Sem dúvida, eu tive a oportunidade de explanar isso Que na minha experiência no Japão Eu notei que a odontologia lá é defasada Porque ela é um serviço do governo Que impõe limites Aqui a liberdade de expressão E a liberdade também de procurar o seu profissional Nós, olha, reunimos tudo de bom Para fazer todo mundo sorrir realmente Olha, quando eu venho fazer uma grande matéria Um grande evento na área de odontologia A gente já nem pergunta mais Já sabe que vai encontrar aqui com o doutor José Márcio Amaral Tá sempre presente, sempre Se atualizando, buscando as novidades E esse congresso é importantíssimo nessa área, né? É, esse é o maior congresso generalista Que tem hoje na América Latina Então é uma oportunidade de você se reciclar E ter contato com outras empresas Com outras áreas, com outras modalidades E só nesse congresso você tem isso São materiais, são empresas que vêm São empresas nacionais E tem empresas estrangeiras também Que trazem as suas propostas de trabalho de material E isso é importante para que a gente possa ter uma visão ampla Agora, o doutor Rodolfo, inclusive Vamos colocar de novo no ar, né? Fez um anúncio na revista Veja Que sugere exatamente uma cobrança do paciente, né? Em cima do seu profissional A partir do dia 28 de janeiro Já pode perguntar para o seu profissional de implanta odontia A respeito das novidades que a conexão apresenta De fato, o número de profissionais atuantes no mercado Gera essa competitividade, essa dia Essa necessidade de atualização, né Márcio? Então, acho que é uma mudança de paradigma É uma iniciativa da conexão De fomentar o mercado Da ponta onde recebe o implante Do paciente E lógico, para que eles entendam O que é uma empresa bem postada Uma empresa onde tenha investimento Em capacitação Onde tem investimento na parte de tecnologia Ou seja, entenda que existem empresas De determinadas qualidades E ela tem a opção hoje de escolher aquilo que tem de melhor É verdade E que aí proporciona, né? Um tempo de cirurgia mais curto Reduzido E aí a gente estava conversando com o Dr. Márcio aqui Tem algumas cirurgias que foram exemplificadas Inclusive a conexão expôs aqui Gravações, vídeos Feitos com pacientes E com procedimentos pelo próprio Dr. José Márcio Que é um dos grandes parceiros da conexão Com a implante vida Qual é o aconselhamento, Márcio? O tempo de cirurgia ele reduziu Dá para o paciente fazer Sem aquela famosa desligada Mas ainda tem muitos que optam por simplesmente desligar Porque ainda tem um certo temor Preferem serem sedados e depois já acordarem com o implante praticamente pronto Por incrível que pareça Eu acho que por mais rápido que a gente possa ser cirurgicamente Eu acho que o conforto de você fazer uma cirurgia sedada Ainda ela é muito melhor É, né? Com alguns benefícios, né? Você tem um médico do teu lado E por a veia, por onde está passando uma sedação Também está passando um anti-inflamatório Um antibiótico E um analgésico Ou seja, um pós-operatório muito mais rápido E eu falo com maior segurança Para quem tem um centro cirúrgico É a melhor opção para o paciente Por menor, por mais curta que seja a cirurgia É fazer com sedação Agora, nada impede De que você com a anestesia local Você tenha a mesma eficiência E a mesma rapidez O paciente de sedado Márcio, a gente está tomando contato com o Stop Drill Que para as pessoas que estão em casa É muito fácil de visualizar o benefício que traz À medida em que ele guia a profundidade da perfuração Para a colocação do implante É uma coisa que contribui bastante? É um grande aliado para o implante odontista? Sem dúvida nenhuma E a conexão mostra mais uma vez A preocupação dela é com o paciente Ou seja, é uma cirurgia muito mais segura Porque existe um limitador Dessa profundidade da fresa Poucas das empresas têm esse caráter Essa visão de querer ajudar Todos os lados O lado profissional Mas o lado do paciente também Só para a gente concluir, Márcio A gente fala sobre a atualização profissional Capacitação da própria mão de obra Isso se atualizando com novos procedimentos Evidentemente com tecnologia Se adequando à utilização dessa tecnologia Em termos de equipamento Também é uma grande necessidade O profissional de odontologia Causa muita satisfação ao paciente Perceber que a clínica Que ele está frequentando Investe em equipamento Investe em encurtar o tempo Que ele vai ficar dentro da clínica E também em tornar esse tempo mais agradável E a implante de vida É uma das crianças que mais investem nisso São equipamentos que são investimentos Relativamente altos E que você sempre faz questão De estar trazendo para a Santos, né, Márcio? É, isso para a gente é um objetivo E uma ambição que nós temos Que é trazer o que tem de melhor Lá fora, para nós Ou seja, não é Existem equipamentos hoje alemães De que talvez no mercado europeu Seja mais fácil as pessoas O dentista adquirir Mas para a gente é um pouco mais difícil Mas a gente não descarta E a gente não desiste desse conceito Então, hoje, é investir em tecnologia Porque quanto mais o meu paciente Ele se sente atendido com essa tecnologia Mais ele também tem a proposta De indicar a clínica para outras pessoas E uma novidade que eu queria falar para você É que no final de dezembro Nós submetemos ao Instituto Implante Vida A certificação do ISO 9001 E nós somos certificados Então, nós somos a primeira empresa Na Baixada Santista E uma das poucas de implantodontia Com a certificação ISO 9000 Aonde que eles olham normalmente Ou que é o foco principal É a satisfação do cliente E isso nós atingimos, né? E como é que nós começamos a aprender isso? A observar uma empresa com uma conexão Que tem todas as certificações Então, é o mínimo que a gente exige Para trabalhar com uma empresa como essa É ter esse mesmo formato Essa mesma gestão A mesma maneira de você gerir o seu negócio O negócio é onde a gente tem que ter rastreabilidade Aonde que as pessoas da certificação Me perguntam coisas Que eu não tinha resposta que hoje eu tenho Por exemplo, se a sua autoclave quebrar Que é onde você faz a sua esterilização O que você vai fazer como um plano B? Eu não tinha essa resposta, né? Eu tenho que ter uma empresa certificada Com um contrato Para atender o Instituto Implante Vida Na esterilização dos seus instrumentais Enquanto a máquina estiver quebrada Então, isso são processos Em busca da excelência, né? Então, essa que é Eu acho que é a contribuição De que essa certificação nos trouxe FANTASTIC A CIDADE NO BRASIL